O cara de sapato tá dizendo que o Gabriel tá se fazendo de vitimista, cara, pra ver se ganha o público, cara. Tá se fazendo de coitadinho e a treta tá rolando a solta essa madrugada, cara. Eu quero pedir pra você vir se inscrever no canal, acompanhar aqui o react e, óbvio, acompanhar a gente que a gente traz toda a resenha da madrugada, cara. A coisa tá apertada, meu amigo. Vamos pra mais um vídeo, cara? Só não se esqueça de dar aquela força aí. Se embora, cara. Se liga nessa. Então, eu falei, segura a porta. Ela falou, ah, eu abri a dispensa e abriu aqui. Tipo assim, você entende que tudo que eu falo entra aqui e sai aqui? E a hora que tem que entrar aqui, eu tenho que baixar a cabeça, baixar a orelha e falar, não, desculpa, não posso ser grosso? Pô, sapato, mano. Tu tá aumentando as situações que aconteceram. Eita. Ah, eu tô aumentando? Tá, pô, tu tá falando do negócio, tu já misturou tudo, tu voltou dizendo que ela tava te cortando. Eu tô te falando que o meu problema com ela. Cara, e o pior que é a resenha é verdade, viu, cara? O Gabriel, ele tá aumentando a parada. Mano, a Larissa. A Larissa, querendo ou não, tá tratando ele mal, sim, por conta do Fred. Eles já conversaram sobre isso, já falaram que querem se distanciar do Gabriel. Mas que ele tá aumentando, tipo, deixando a situação um pouco mais exagerada pra ver se ganha no discurso, né? Manipula a resenha. Porque o cara de sapato tava no meio, ele falou que ele viu o que aconteceu e nada a ver o que o Gabriel tá falando. O Gabriel tá se fazendo de vitimista. Mas, né, que o Gabriel, em certa parte, pode ter razão, porque a Larissa tá mesmo, né, querendo desvincular a Bruna. Mas, também, né, tem o porém. A Larissa tá certa, pô, a Larissa tá certa. Então, temos dois pontos de vista, dois lados da moeda. E eu quero perguntar pra você, qual lado você tá? Você tá do lado da Larissa, que tá querendo desvincular a Bruna com o Gabriel. E fazendo com que isso tome algumas atitudes que, pro Gabriel, estão sendo desnecessárias. Ou você tá do lado do Gabriel, que vê essas atitudes e tá agora começando a surtar. Tratou a Larissa mal, dizendo, você é a mãe dela? Você tá comandando ela? E aí, a Larissa ficou bolada com isso. Falou pro cara de sapato, e o cara de sapato foi até o quarto cobrar a situação. E tá dando a resenha que tá dando. Enfim, já já trazemos mais vídeo. É nóis!